Vamos a mais uma notícia sobre as comunidades dentro do Rio de Janeiro. Os traficantes do Terceiro Comando Puro que dominam as comunidades do Complexo do Caju na Zona Portuária, na Zona Norte do Rio de Janeiro, abriram fogo para comemorar o aniversário do chefão da comunidade. Conhecido como T.L. ou Bob, estaria fazendo aniversário nesta quinta-feira, e como forma de comemoração como é de praxe no Rio de Janeiro, os soldados do Caju soltaram fogos combinados com um tiro em direção à barreira do Vasco, dominado pelo Comando Vermelho. Atualmente o tráfico do Complexo do Caju possui uma aliança com os comparsas do Complexo da Maré e Complexo do São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, e participaram das guerras em Miterói, enviando soldados para os morros do estado e para o bairro do Fonseca. Atualmente o Fluminense do Caju... Obrigado.